Meu nome é Silvana da Cunha, eu sou uma estudiosa da vida. Na Índia eu aprendi, a vida é uma ciência a ser estudada. E nessa busca de mim mesma, do meu verdadeiro poder, eu descobri que é verdade o que Jesus disse há mais de dois mil anos atrás. O poder da cura é em todos nós, somos todos capazes. E com todos esses meus estudos, com grandes mestres no mundo inteiro, ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem, eu fundei o curso TQC Cura Quântica, Transformação Quântica da Consciência, que te mostra passo a passo o que está acontecendo no seu aparelho e te ensina a facilitar uma cura em você mesmo, no outro e à distância. Eu também desenvolvi um curso que se chama Despertar Quântico da Consciência, onde, através de práticas muito simples, você descobre que a magia da vida está em ser o que se sabe, que os milagres são disponíveis a qualquer momento. Basta que você saiba como acessar infinitas possibilidades, fazer escolhas, compreendendo o que está acontecendo, fazer diferente e viver uma vida quântica, uma vida milagrosa, desperto. Eu já ofereço esse trabalho desde 2016, estou no momento quântico da minha vida e decidi que não vou mais, a partir do dia 15 de dezembro, abrir nenhuma nova turma. Eu vou continuar acompanhando todos os alunos que chegarem até o dia 15. Então, eu te convido, entra no site, dá uma olhada nos depoimentos, veja a beleza que é acessar o seu verdadeiro poder. Milhares de pessoas no mundo inteiro me agradecendo por essas informações e por esses estudos, tqsecuraquântica.com, entra no site, faça a sua inscrição ou adquira o e-book, porque isso vai ser só até o dia 15 de dezembro. A partir daí, eu vou fechar o site e não abro mais nenhuma inscrição para nenhuma turma nova. Se você sentiu chamada, eu te espero lá, com muita, muita honra, com muito prazer de te acompanhar nessa jornada de volta para casa. A partir daí, eu vou fechar a sua inscrição.